Qual foi o seu maior desafio na sua residência na Mobile Club? Meu maior desafio foi ser uma das selecionadas entre tantos artistas bons que teve para a residência no início. E uma noite memorável que eu lembro bastante foi pegar a pista da Eli na inauguração. A casa estava cheia, então foi um desafio muito grande porque ela sempre foi uma referência para mim e o som dela também sempre foi uma referência. Então essa noite é uma noite que eu lembro muito e depois desse dia ficou bem marcado para mim toda a minha história na Mobile.